Andando livremente Zumbis de repente? Quero um pouco de ar fresco Zumbis! Que desespero! Estão me perseguindo? Pensei num truquezinho Consegui os enganar Agora vão se exercitar No gelo patinando Zumbis me encontrando Aquele escorregou Uma bola de neve virou Acho muito divertido Assistir zumbis caindo Não podem me pegar Só se eu escorregar Agora chegou meu fim Eles passaram por mim Não temas, irmão Vencerei, preste atenção Perseguindo de noite A cortina os cobre Todos estão dormindo Melhor voltar devagarinho No próximo dia Uma boa caminhadinha Fiquei estupefado Zumbis fantasiados Dia quente a clarear O X marcando o lugar Assim não vai dar Hora de ligar Pode sair daí Pode sair daí Enquanto aperto aqui Algo caiu com certeza Aniversário surpresa Aproveite, amigão Comida gostosa Eu vou fazer Acabou a geleia Nada mais pra você Estou com fome Mais uma gotinha Pequeno louco Não é culpa minha Eca, papai Vou vomitar Alô, leãozinho? Me faz um favorzinho Claro, amigo Deixa comigo De uma maçã É que eu preciso Pelo menos eu vou tentar Mas tá difícil alcançar Essa árvore chutarei bem forte Eu sou um cara de muita sorte Eu sei o que eu posso usar O meu trenzinho veio a calhar Esse trem é perfeito Ele faz tudo direito Chuta, chuta sem parar Chegou a hora Voltarei E o lanche entregarei Vou cozinhar mais um pouquinho Pra preparar um docinho Só tá faltando a cereja Tá ficando uma beleza Pra você, fiz um rolinho Pai, tá faltando um segredinho Um jeitinho eu vou dar Com mais recheio vou deixar Estou pronto pra comer É uma delícia só de ver Super filhotes de leão Dirigindo o meu carrão Que não vai longe não Não podemos esperar Essa carroça tem que tirar Não se preocupe, meu amigo Deixa tudo comigo Gatinho preso a chorar Alguém pode me ajudar? Ah, bichano, não fique brabo Vou te puxar pelo rabo Gatinho agora está contente Uma nuvem bem na gente Nuvem gigante de caranguejo Não acredito no que vejo Eles são muito zangados Todos correm assustados Super filhotes vão arrasar Preparar pra atacar Pilhas de lego chegam voando E vem a nuvem se aproximando Água vindo fazer seu trabalho Caranguejos pra todo lado Bom trabalho o lego fez Voltando pra loja 123 Essa dupla veio acalhar A cidade toda salvar Sou muito forte, vou te falar Criaturinhas, voltem pro mar Caranguejos entalados Estamos todos enrolados Deixem comigo, vocês vão ver Um passe de mágica vou fazer Devagar lá no mar Estou indo bem devagar Uma corrida, vamos apostar? Estamos na linha de partida Vou vencer esta corrida He he, estou na frente Preciso correr rapidamente Eu sei o que fazer Com mais duas rodas, vou vencer A solução para ganhar É com seis rodas te ultrapassar Você vai se surpreender Quando descobrir que vou vencer Não consegue passar o obstáculo? Para o meu veículo é bem fácil Assim também posso fazer E agora você vai fazer o que? Eu adicionarei foguete E vencerei, finalmente Olha este leãozinho Vai correr bem devagarinho Estou indo rápido a beça Não esqueça de mim, colega Bateria fraca Atenção Aí vem o leãozinho Ah não Ui, venci esta corrida Agora vou pra casa encher a barriga Hora de um deleite Que negócio é esse? Para me ajudar a investigar Blocos coloridos vão funcionar Em círculos vou andar Talvez não vá funcionar No meu carro de escavação Um acidente Ah não Que bom Você está aqui Este mistério vamos descobrir Vejamos do que se trata Uma lagarta Indo naquela direção Vai comer minha refeição Precisamos capturá-la Antes que coma minha casa Estamos seguros Eita, um casulo O que está acontecendo? Uma borboleta nascendo Ela não pode voar Mas eu posso ajudar Com esse equipamento ótimo Ela vira uma borboleta helicóptero Eba, conseguimos sair Ajudar é bom pra mim Bola verde jogarei Muitos pinos derrubei Bola azul rolando Poucos pinos derrubando Saberei jogar melhor Tendo controle maior A direção vou controlando O jogo vou ganhando Agora derrubei todos Acho que ganhei o jogo Eu vejo essa sua trapaça Jogar assim não tem graça O controle quebrou A bola monstro despertou De pino sou formado Melhor terem cuidado Não adianta correr Agora derrubarei vocês Papai chegou aqui Ficará pendurado ali Criança correndo rápido Agora está encurralado Eu, leão, ajudarei A bola verde lançarei Não vai gostar Quando te acertar Você ainda não ganhou Girando assim eu vou Tudo depende de mim Jogarei perfeitamente assim Descobri como arremessar Impulsionar e soltar Bem no alvo acertei Boa sorte na próxima vez Pescando tranquilamente Tropeço de repente A pescaria falhou Uma baleia chegou Sua barriga está doendo Quantos doces andou comendo? Meu guindaste vou usar A baleia vou ajudar Quebrou meu caminhão Que azar Essa não Ambulância vou chamar Logo virão resgatar Baleia, seja corajosa Te examinaremos agora Não vimos nada demais Tela maior mostrará mais Aquele barco usaremos Sua garganta enxergaremos Agora pode funcionar O caso vamos retomar A tela grande usaremos Alguém está preso dentro Ok, baleia vou entrar E enfim o salvar Ao resgate, leão Amarre isso no tubarão Tubarão vai nadar E o barco libertar Que pescaria boa Pesquei muita coisa Um canselho pra baleia Não coma besteiras Um saudável alimento Comemos nesse momento Salsichas como apressado Legumes Não, obrigado Minha comida acabou Quero mais Por favor Mais comida Ah, caminho Hoje você está faminto Que bagulho Usa no chão Quem fez essa confusão? Te mordi sem querer Mais salsichas vou comer Como uma, duas, três Quero todas de uma vez Precisa comer vegetais Mas estão cheio demais Conheço o método De fazê-lo comer certo Coloque legumes aqui Salsichas vão surgir Traga mais vegetais Isso é demais Temos muitas agora Elas são deliciosas Preciso experimentá-las Deliciosas Aprovadas Está bastante quente Talvez eu até derreta Eu posso ajudar Bem frio vai ficar Este lugar vou esfriando Refrescante vai ficando Agora estou congelando Logo estaremos espirrando Não gostei disso aqui Quentinho Agora sim Mas esquentou demais O que a gente faz? Ah, com algo gelado O lugar fica agradável O gelo é legal Que ideia genial Muito frio novamente Não entendo essa gente Agora vão voar Melhor se segurar Vou mandá-los embora Enfim, terei paz agora Onde viemos parar? Um lugar perfeito para relaxar Meus Eu soube Eu soube Eu soube